Tudo pronto, tudo pronto para começar o grande jogo entre a equipe do Ciclone e também a equipe da Providencia. Vai começar as quartas de final desse grupo aqui. Quarta de final entre Providencia e a equipe do Ciclone. E a bola está rolando. Começa as quartas de final do campeonato de futsal de Itabir 2018. E a equipe do Ciclone já começa a rolar na bola. Perdeu o Rogério ali. Orelhão chega ali, recupera, já bota a bola no jogo. Rola a bola, rola a equipe da Providencia. Tenta ali, já perde a bola. Bateu ali, bate no atleta da equipe da Providencia. E a bola vai para fora. Bateu ali, o Tati já domina ali. Tati argentino, conhecido como Tati argentino. Já rola aqui para o Jefinho. Que olha, não aparece ninguém. Toca para outro Jefinho. Dois Jefinhos aqui no time do Ciclone. Rola o Tati. Jefinho domina, aperta o Beto. Beto apertou. Já o Henrique está pedalei. Já toca a bola para o Jefinho. O Jefinho já rola. Aparece o Elip, toca de volta errado. O Elip vai e insiste. Apenas tiro de meta ali para a equipe do Ciclone. Com o goleiro Johnson. Jantos domina, perde a bola. Agora o gol bateu. O que aconteceu? Quase, quase, gol da equipe do Ciclone. O goleirão Everton descende a bola, evitando o gol da equipe do Ciclone. Início de primeiro tempo. Zero a zero. Zero a zero. Lá vai o Jefinho. Tenta ali. Quarta marcação. Jefinho ganhou a bola. Rola a bola para o Jefinho. Apareceu. A bola sai ali para o goleiro Johnson. Já pega a bola. Já rola, já domina, já toca para frente. Apareceu o Jamison. Jamison apareceu. Ganhou a lateral. Vai cobrar. Vamos ver quem aparece. Cobrou aqui para Tati Argentino. Pedalho na marcação. Tati ali para a lei. Vamos ver. Tati, a bola dominada. Chega o Hélio. Bota a bola para fora. É lateral para a equipe do Vicentão. Zero a zero. Início de primeiro tempo. Zero se come. Também zero providência. Lá vai Jamison. Paz Jamison. Vamos ver. Paga ali. Bata no jato. Sua bola vai para fora. E é lateral. Para a equipe da Providez da Cobra. Já cobra errado. Rogério Gordilha. Olha, observa. Rogério está caminhando com o Beto. O Tati tem a marcação. O Beto bota para fora. A bola saiu. E é lateral para a equipe. Dá um ciclone cobrar. Lá vai Beto a marcação. E é fio e seis peda ali. O Beto desistiu até que ganhou a lateral. Lateral para a equipe da Providez da Cobra. Ganhou o Hélio. Tanta o Hélio. O Hélio tenta ganhar. O Hélio vai girar. De novo. Chupou. Mas não teve êxito no chute. A bola saiu um pouco distante do goleiro. Junto com a equipe do Ciclone. Zero a zero. O Hélio ganha a bola ali. Bota para fora. Lateral para a equipe do Ciclone. Já acordou rapidinho. A equipe do Ciclone. Quer a vitória. Tati bota para frente. James chega. Afasta. O Hélio ganha a bola. Bateu na trave. Quase, quase o primeiro gol da equipe da Providência com o Beto. Ganhou. Ganhou a bola na moral. Chutou. Bateu na trave. Por pouco. Não emocionou. Agora segue. Ciclone zero. Providência também zero. É o Campeonato de Futebol 2018. Beto ajeita a bola. Olha, não parece ninguém. Se mexe o Rogério. Juta aberto. Ava Jampson na velocidade. Tira Jampson. Jampson tira a bola para fora. Não quis conversinha ali. Bota para fora que o jogo é de campeonato. É a quarta de final do Campeonato de Futebol de Itabir. Ava Jampson saiu. Hoje o jogo começa aí. Já vai Tati. Bateu. A bola passou ali um pouco distante do Everton. Moreno da equipe da Providência. Zero a zero. Agora o Herto ganhou. Não ganhou. Chega o Jampson. Afaltou para a equipe do ciclo. Não ganhou outra. Já acabou. Já chegou a zero. Briga existe. O Herto ali se enganou. Já acabou. Falta a bola e tudo. Lá vai Jampson para frente. E ataca o Jampson lateral com a equipe do ciclo de Tobral. Zero a zero. Zero a zero. Zero para o ciclo. O Herto também para o Humberto. Olha o Jampson. Já vai bater. Bata a bola mal. O goleiro Jampson ali. Um pouco meia atrapalhado. Tirou a bola ali. Não sei como. Se enrolou um pouco ali. O goleiro Jampson. E olha a bola Rogério. Vai cruzando a fruta. A bola do Jampson. Lateral. Lateral para a falta. O Juizão Kessy está pegando falta para a equipe do ciclo. O Jampson. Quem está pedalinga o Jampson. O Jampson. O Jampson da equipe do ciclo. O Jampson cobra. O Jampson. O Jampson vai dominar. Tem que dar um papelzinho. O Jampson domina. Então dá para fora para o outro Jampson aqui do ciclo. É dois Jampson. O Jampson já pega o Jampson. A quarta bola. Não quis. O Jampson. Bateu o Jampson. Bate no Beto. E a bola vai para fora. Zero a zero. Zero a zero. O campeonato de futsal de Itabi. Juizão autorizou. O Jampson botou a bola. O Jampson junta. Contra-ataque agora. Não conseguiu. O Jampson seguia. Lá vai agora a providência. Rola a bola. O Jampson afasta. Aparece o outro Jampson. Aparece o Jampson. Lá vai Beto. Vai chutar a Beto. Chutou. Lá vai o Jampson. Já ganhou. Ganhou na moral. Lá vai Jampson. Lá vai Jampson. O Jampson ganhava a bola. Seguia ali. O Jampson não deixou. E evitou o lance que seguia. Lá vai. O goleirão ali da equipe do Providenza. Bota para fora o Everton. O Jampson já botou a bola. Para fora. O Iefim escora. Zero a zero. O início do primeiro tempo. Lá vai Iefim. Rolou para ninguém. Rolou a bola para ninguém. A bola saiu lá pela lateral. Que vai cobrar o Everton. Que já cobrou a bola. Ali o Beto termina. Olha lá vai o Everton. Chutou. Gole. Jampson. Supinei um gato. Foi lá e defendeu. É o campeonato. Bateu. João. Novamente dobrou. Bateu para fora o Jampson. Caprijei essa bola. Jampson. Vai Iefim domínio. Domínio no mão. A bola para fora. Para o Everton. Da equipe da Providenza. Providenza. Cobrou já. Você não vê que aparece. O Everton dominou. A vai Ibeck. Marcazão. Bateu. O Alicato. Zero a zero. Esse é o placar. Até que zero. Providenza. Zero a zero. Também o Ciclone. É a quarta de final do campeonato de futsal de Itabi. A Bahia Filho já ganha a bola. Já chega. Chega a Bahia Filho. A Bahia Filho. O Patacuete. Chuta. Toma ali. O leirão ali tirou com os olhos. O leirão Jones. Teve um reflete imenso. Esse Jones aí. Passou um tempo parado. Mas voltou que nem um gato. Um desse cara tá dando trabalho, hein? Ele vai cobrar a bola. A bola agora é o Jefinho. O Jefinho do Ciclone. Lá pela esquerda. O jogo tá paralisado. Cobrou. Lá vai James com a bola dominada. Lá vai o James com a bola dominada. Lá vai o Peira Lê. Toca a bola de volta. Lá vai o Jefinho. Vem na moral. Vamos ver que aparece. Apareceu ninguém. Acabou a bola conduzida. Troca pra o James com a bola dominada. Pra lá, pra cá. Chamou a marcação. Tá aqui o Ciclone da marcação. Troca pra o... O argentino e o Jefinho domina. Apareceu. O James. O Alei chegou atropelando. O Alei o James. E a bola foi lateral. Já cobrou o Eberton. Colocou a bola pra frente. Bate pra ninguém. A perna fica o goleirão junto. E domina. Já bota em bola o jogo. O Jefinho. O modo tá aqui. Ciclone da marcação. Zero a zero. Zero a zero. Início de primeiro tempo. Zero providência. Zero campeão de Ciclone. É o campeonato de futebol. É o de Itabir. Ele vai cobrar a bola pela linha. O Wellington da equipe da providência. O Rogério cobrou. Cobrou mal. Bate no James. A bola vai pra fora. Lateral. Novamente. Pra equipe da providência. Que vai cobrar com o Rogério. Bateu. Tira junta. Faz o perigo da área. Mais um lateral pra equipe da providência. Tentando marcar. Sobou. O Rogério cobrou. Malreto. Bateu. A bola de cara. Não tá valendo mais nada. A bola rola aqui no novo. James domina. A bola na moral. Lá vai James. Seguiu o Gzinho. Pode nascer. Bateu a leite. Sem nenhum perigo. Pra equipe da providência. Zero a zero. Zero a zero. Esse é o placar do Rio. Bateu ali. O Rogério bateu forte. O Wellington dominado. Não conseguiu. A bola agora com o Jato. Bateu. Pra fora. Sem nenhum perigo. Pra equipe do Ciclone. Zero a zero. Esse cara dá trabalho. Esse cara dá trabalho. Aí vai. Cora. Já se afasta. Só pra Hélio. Do Beto. Tem a bola dominada. Toga pra frente. Beto. Ainda Beto. Aí vai Beto. Seguiu o Beto. Vamos ver. Na marcação. James. Essa bola vai pra fora. Lateral. Ele vai cobrar a equipe da providência. Com o Wellington. Lá pega a direita. A bola lá. O Wellington cobrou. Bate pro James. Recupera ali o Jefinho. O Wellington bate. E ali ganha a lateral. O Jefinho ganha a vida ali. O Wellington cabeça fria. Bateu. Bateu. Bateu lá o Wellington. Bateu. Não, não foi pênalti. Uma bola ali. Pira e goza ali. O Wellington entrava ali na área. E passaram a rasteira no garotinho ali. Derrubou. Quase, quase. Pênalti. Quem não tá ali que vai cobrança agora é o Wellington. Vamos ver pra ele. O Wellington vai chutar a bola. A parada vai rolar. Vamos ver. Bateu o Wellington. Bateu mal. Lá vai o Beto. Chega com o Beto. Já ganha. O Jadson afastou. Lá vai o Beto. Que é a bola dominada. Vamos ver quem aparece. Afasta o Jefinho. O outro Jefinho já domina. Lá vai o James. Que é a bola dominada. Não aparece ninguém. Vamos tocar essa bola. Garotinho. Jogando do campeonato. Rolou aqui pra o Tati Argentino. Bota a bola pra o James novamente. Heraldo dá uma cação. Ele e Heraldo. Vamos ver.